Pra quem não me segue no Instagram, o meu Instagram é arroba Isabela Queiroz R. Trago os bem conteúdos legais, sempre expondo também os conteúdos que eu posto aqui no YouTube, lá no meu Instagram. Quem tiver interesse, só me seguir o arroba, vai estar aqui em cima. E a diquinha deste vídeo é bem interessante, olha só. Gente, sabe aqueles restos de base que você não consegue aproveitar, porque você acha que uma cor, um tom de uma cor, um tom de outra não fica legal? Hoje eu vou fazer um teste com vocês. Eu juntei três bases aqui de cores diferentes, não sei se tá dando pra vocês verem, mas tá bem misturado. Tem umas três cores de base aqui. E eu peguei esse frasquinho daquele serum que sobra, tipo, sobra um frasquinho de vidro, né? E ele é conta gota, aí tem um serum. E ele realmente fica uma base conta gota, ó. Que é bem interessante. Só que cada base tem uma quantidade de óleo, uma quantidade de produtos específicos, aí eu tentei juntar. Porém, essa base tá muito clara pra mim, vou testar aqui pra vocês verem. Ficou muito clara no meu rosto, muito clara mesmo. Olha aí. Ficou bem clara. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Mesmo eu trazendo, todo assim, arrastando, ainda fica clara, olha aqui. Ainda fica clara. O que é que eu vou fazer? Tem uma base aqui da Mary Kay, que ela é o bronze 2, então ela é bem escura. Vou passar um pouquinho no meu dedo pra vocês verem. Ela é bem mais escura pra mim. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar, isso é um teste que eu vou fazer, eu vou tentar misturar as duas bases, só que colocando só um pouquinho de uma e um pouquinho da outra. Então, é um teste que eu irei fazer junto com vocês. Só que vai ter que... Vai ter que misturar bem, né? Ó, peraí. Vou tentar não fazer bagunça, né? Vou tentar. Ó. Vou misturar. Tá vendo que ela é bem... Gente, ela é bem mais escura que a cor normal dessa outra base que eu tô passando. E essas bases que eu tô usando de R$10,00, eu tô vendo que elas estão desenvolvendo em mim muita espinha. Olha aqui. Essa daqui ficou a mancha. Coloquei. Vou balançar, 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 balançar. Até... Bem mesmo, pra elas se misturarem. E aí, eu vou fazer o teste. Olha a diferença, gente. Até o bronze 2 ficou mais da minha cor do que essa que eu passei. Mistura, 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 mistura. 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 Eu acho que ficou uma cor mais escura. Mas ainda assim que está clara. Porque vai ter que... Pra equilibrar essa quantidade aqui, vai ter que usar muita base. Muito da outra base. Mas já está bem melhor que de cima, né, galera? E eu sempre gostei de usar a base da cor mais clara. Não tanto, né, gente? Obviamente. Mas que eu conseguisse trabalhar mais o contorno no meu rosto. Trabalhar mais blush. E aí, eu vou fazer o teste com vocês agora. Ou então, dá pra fazer assim, ó. Vou testar de um lado. Passando um pouquinho da base. E depois eu venho com essa por cima. Tipo fazendo misturinha, sabe? Colocando bem pouco. Porque essa base é bem mais escura que o meu rosto. Bem mais escura que o meu rosto mesmo. Muito mais. Será que isso vai prestar, gente? Meu Deus. Estou com medo. Esses cabelinhos aqui na frente não vai te sair eles. Então, vai ter que passar. Aí, ó. Cabelo. Vou ter que misturar ela. Vai ficar bem mais escura que a minha pele, gente. Surreal. Sabe o que eu deveria ter feito? Misturado ela numa palhetinha. Ó, de cá, ficou bem mais a minha cor, ó. Porque já tava uma base mais clara. Mas daqui eu tô percebendo que não tá tão legal assim. Que tá bem mais escura. Olha aqui. Bem mais escura. Daqui tá mais a minha cor, ó. Eu achei que ficou mais legal esse lado de cá. Porque aqui eu posso trabalhar bem mais o contorno no meu rosto. E esse lado de cá tá mais marcado. Ó, eu vou tentar fazer um lado diferente do outro. Desse lado de cá eu passei primeiro a base mais clara e depois vim com um toquezinho da escura. Vocês acompanhavam no vídeo por completo. E aqui eu passei só a escura. Então ficou bem destacado, né? Eu já não gostei tanto. Vou vim com o contorno. Pra gente ver de um lado e depois ver do outro também. Vou passar um níveazinho que a minha boca tá ressecada. Vem com esse pincel. Ele é meio que chanfradinho. Vem com esse pincel. Tá vendo que ficou bem mais marcado? De cá não vai ficar tanto. Tá vendo? Olha a diferença. Não fica marcado. Que a base tá bem mais escura que o meu rosto. Bem mais escura. Então, o que seria ideal pro meu rosto? Essa base de cá. Porque aqui eu consigo fazer uma marcação bem melhor do meu rosto, ó. Viu? Aqui em cima eu passei só um pouquinho da mais clara, né? Pra dar esse retorce, pra não ficar tão desigual esse lado de cá, o que eu vou ter que fazer? Pegar um pouquinho dessa base e passar só aqui, ó. Pegar a base. Passar só desse lado aqui. Pra eu conseguir ver a diferença da marcação. Ainda não ficou tanto. Tem que passar mais um pouquinho de... Vocês notaram a diferença? Porque eu tô vendo a diferença gritante, gente. Gritante. Olha isso. Tá muito melhor desse jeito do lado de cá. Ainda consegui retocar do lado de cá. Ó. Eu amei. Vou vim com um blushzinho. Bem simples. Você sabe que as minhas maquiagens sempre de dia a dia é bem simples. Só uma forragemzinha bem naturalzinha. Na bochecha, pra ficar um pouco rosado. Aqui em cima, pra ficar um tonzinho de bronzeado. Ó. Pronto. Pode vir com um rímel. Se você quiser. Se você não quiser, não precisa. Vou vir com um... Com uma máscara de cílios. Essa máscara de cílios tá bem um restinho. Bem pouquinho mesmo. E... Uma make bem naturalzinha. Que se eu tivesse os cílios, eu poderia colocar os cílios. Que ficaria lindo também. E a misturinha da base tá aprovado. Eu gostei. Concentrou mais a cor da base. Inclusive, ela tá ficando mais escura nessa lateral de cá, ó. Então, tá super aprovado. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Deixa o likezinho aí pra me ajudar a fortalecer e esse vídeo chegar pra outras pessoas e ajudá-las também. Porque foi um teste que eu fiz com vocês e quem sabe eu não ajude outras pessoas. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. E aí